E aí galera, eu sou a Samy Marques. Hoje eu estou aqui na Galeria Pagia Braz para cumprir um desafio, montar 5 looks com essa blusa do Brasil. Então vem comigo! Essa primeira proposta é escolher essa saia de couro da Martinez. É ideal para quem vai curtir o jogo num barzinho, no fim de tarde. Então bora lá que eu já vou mostrar o segundo look. Nesse segundo look eu abordei a tendência all jeans, onde eu escolhi uma jaqueta e uma saia da Veste Brasil. Caso dê aquela esfriadinha, você pode colocar por cima da blusa ou então para ficar mais descontraído você dá aquela amarrada básica na cintura. E como o clima já está dando aquela esfriadinha, eu escolhi esse look aqui todo no veludo da Kings. Também tem aquela proposta que está super em alta, que é a pegada esportista. E aí galera, ele é bem confortável. Quem se identifica? E quando chega o período da Copa, dá logo aquela vontade de tirar do guarda-roupa todas as peças que têm a ver com o Brasil. Eu montei essa combinação já pensando naquele churrasco no fim de tarde com os amigos. E para você que vai assistir o jogo no trabalho, que tal optar por uma peça mais sofisticada? No caso, eu escolhi essa calça de couro no tom verde, mas o azul também combina direitinho. E aí, agora eu quero saber qual foi o look que você mais gostou. Só resta escolher o seu favorito, deixar o comentário aqui e torcer. Vai Brasil! A gente vai ver o seu favorito, deixar o seu favorito, deixar o seu favorito, deixar o seu favorito. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí